Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Estamos aprendendo com as lições do pastor e as suas ovelhas. Como já vimos, as ovelhas são animais muito ingênuos. Elas não sabem discernir a erva boa para comer ou as ervas venenosas. Por isso, o pastor sempre vai à frente, preparando a pastagem com cuidado, retirando aquelas que podem envenenar. A ovelha é um animal medroso e basta que ela não sinta o cheiro do pastor para ficar apavorada, com medo e por causa disso pode sair correndo do aprisco e se torna então uma presa fácil dos predadores. Quando a ovelha sente a chegada do lobo, fica apavorada e não sabe como se defender. E é devorada facilmente pelo lobo. A ovelha come o dia inteiro e à noite está com o estômago muito cheio. O maior órgão dela é o estômago. Toma parte da caixa toráxica. Muitas vezes, por causa da lã pesada ou do estômago cheio, podem cair e ficar com as patas para o ar. Por isso, o cuidado constante do pastor. Se não conseguirem levantar-se sozinha, em uma hora elas podem morrer asfixiadas, pois o estômago comprime e aperta o pulmão. Por isso, o pastor precisa, durante a noite, andar no meio das ovelhas, levantando-as quando estiverem caídas. Para corrigir e acudir as ovelhas, o pastor usa a sua vara e o cajado. O bom pastor está sempre de olho em sua ovelha. Um jornal, uma vez, publicou um fato muito curioso. Uma ovelha foi andando e caiu no despenhadeiro e o espetáculo que se seguiu foi estarrecedor, pois o restante do rebanho seguiu o passo da primeira e mil e quinhentas ovelhas morreram enquanto os pastores estavam tomando o café da manhã. Ovelhas não têm visão, são milpes, não sabem diferenciar uma relva boa ou a erva venenosa. E quanto a nós, ovelhas, que antes estávamos desgarradas, mas fomos nós resgatadas pelo bom pastor, que é Cristo. E ele nos trouxe, então, para o seu aprisco, aonde ele cuida de nós. As ovelhas dele, ninguém arrebata das suas mãos. Devemos ser gratos a Deus por essa proteção. Salmo 79, 13 nos diz assim Então, nós, teu povo, e rebanho do teu pasto, agora agradeceremos a ti para sempre e proclamaremos o teu louvor de geração em geração. Amanhã, nós falaremos da vara e do cajado. Que Deus abençoe você e permaneça firme ao lado do pastor. O pastor das nossas almas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor lhes dê, neste dia, paz, alegria, na presença do Senhor. Lembrando sempre que aquele que é de Jesus, aquele que se consagra a Jesus, aquele que entregou a sua vida a Jesus, jamais será resgatado das suas mãos. Que Deus os abençoe. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.